Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Declaro aberta a sexta audiência pública da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 28 de agosto, às 14h39, no 18º andar do edifício Lúcio Costa, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria imediatamente de convidar para compor a mesa da referida audiência pública o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, o senhor Daniel Farias Gomes, secretário municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, o senhor Tiago da Costa Guimarães Tavares, representando o Ministério Público Estadual, a doutora Patrícia Silveira Rosa, representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Camila Valls, representando em base, doutora Larissa de Moraes, o movimento Sou o Catador MESC, representado pela senhora Maria Cristina dos Santos, Glória, perdão, Glória Cristina dos Santos, representando o Fórum Comunitário de Jardim Gramacho, Rosiclér Vieira, e representando o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, senhor Custódio da Silva Chaves. Está perfeito. Faço constar, então, a presença da Confederação Nacional de Catadores, Conatec. Estou dando início, então, à nossa audiência pública. Eu vou tentar ser bastante breve. Primeiro porque nós estamos aqui para ouvir a comunidade, especialmente a categoria das e dos profissionais que trabalham como catadoras e catadores, ou que trabalham em alguma ponta do processo de reciclagem, compreender, a partir dos relatos de experiência e do encaminhamento das demandas objetivas, qual é a realidade e quais são as necessidades que provocam o poder público e que demandam a nossa atuação enquanto poder legislativo, no sentido de garantir para essa comunidade o cumprimento daquilo que vem como urgente. Rapidamente, então, a Comissão de Trabalho foi procurada pela Associação de Catadoras e Catadores de Gramacho, muito preocupada com a necessidade da regulamentação da profissão de catadoras e catadores. não apenas a regulamentação do ponto de vista do estabelecimento de um CBO e das garantias jurídicas e trabalhistas que constam na legislação, mas da necessidade da implementação de uma política pública que desse conta de fornecer para as catadoras e catadores maior autonomia e garantias tanto da continuidade do seu trabalho, como também garantias da execução mais adequada do trabalho que desenvolvem. Entendendo que o trabalho das catadoras e catadores é extremamente complexo, porque é muito importante, não só para que nós cumpramos todos os requisitos do saneamento básico, da entrega de saneamento básico para milhões de famílias do Estado do Rio de Janeiro, mas também, muito importante, se nós quisermos nos comprometer efetivamente com a agenda da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, dos biomas, é fundamental e tem se tornado cada vez mais evidente a extrema relevância dessas e desses profissionais. Nesse sentido, entendendo que, a partir das demandas objetivas laborais desses profissionais, nós podemos, ouvindo-os, fortalecer um movimento maior do qual as e os profissionais fazem parte e são essenciais nesse processo, que é o movimento de construção, amarração, elaboração e sofisticação daquilo que nós temos considerado, de modo geral, agenda verde, ou agenda para a sustentabilidade, preservação do meio ambiente. Há algumas questões, portanto, que precisam ser pontuadas nesse processo, mas, basicamente, é isso. Nós temos nessa audiência dois eixos. O primeiro deles, que compete, inclusive, à Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, que é a efetivação de uma política que dê conta de amparar, de suportar o trabalho das e dos catadores aqui do Estado do Rio de Janeiro. O segundo eixo, que é decorrente desta necessidade de atuação, é justamente, a partir da compreensão do relato do que trazem as catadoras e os catadores, fortalecer a agenda verde, a agenda da sustentabilidade. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado que já conta com um plano de tratamento de resíduos sólidos, elaborado em 2003, através de projetos de lei dessa mesma Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, portanto, é um plano que tem 20 anos, que precisa de aprimoramento. Ele sofreu revisão, modificação em 2020, e nós entendemos que, ainda assim, é preciso avançar, primeiro porque o cenário é outro, em 20 anos a gente tem outras necessidades, a realidade muda, depois porque, diante do diagnóstico apresentado pelo movimento de catadoras e catadores e pelos movimentos mais gerais preocupados em efetivar políticas de sustentabilidade mais amplas, nós observamos que, justamente, no que se refere ao tratamento de resíduos sólidos, nós ainda temos muito a fazer. Nem os apontamentos do Programa Estadual de Resíduos Sólidos têm sido implementados na prática, uma vez que a responsabilização dos municípios, que é quem efetivamente tem a obrigação de fazê-lo, é muito débil, a partir dos apontamentos da referida lei, e também porque há descumprimento de uma série de normativas que já estão apontadas nesse Programa Estadual de Resíduos Sólidos. Há um programa nacional, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2022, é um importante instrumento, sim, da política de tratamento de resíduos e de preservação do meio ambiente, mas ele carece de complementariedade no sentido de discriminação das ações práticas que os estados, os entes federados e os municípios devem cumprir para que possam atingir as metas estabelecidas nesse Programa Nacional. Por exemplo, a recuperação dos resíduos cerca de 50% nos próximos 20 anos, ou até 2042, ou seja, o reaproveitamento deles. E, a partir disso, entender como se dará esse reaproveitamento. Nós sabemos hoje que o trabalho das idos catadores é essencial. A gente sabe, por exemplo, que abastece como matéria-prima o resultado, o produto do trabalho das idos catadores é um dos pilares de abastecimento de matéria-prima fornecida para as indústrias, sobretudo indústrias estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro, mas, enfim, por conta, inclusive, das dificuldades que esses movimentos têm encontrado de manter as suas cooperativas em funcionamento, por conta, inclusive, do mesmo descumprimento de acordos celebrados com as catadoras e os catadores e essas cooperativas, e da dificuldade de fazer funcionar os equipamentos de tratamento de resíduos sólidos já existentes, como em Duque de Caxias, por exemplo, que vão endereçar, certamente, o poder público local e que podem, a partir da realidade específica do Centro de Tratamento de Resíduos de Gramacho e daquilo que a gente vai entender com a participação das idos catadores, que deve ser o feito para que ele funcione e replicá-lo no município do Rio de Janeiro, entendendo as particularidades... perdão, no Estado do Rio de Janeiro, entendendo as particularidades desse Estado, e chamando a participação, nesse sentido, das macro e micro-regiões, estabelecendo um sistema de logística, ou seja, fortalecendo aquilo que, para nós, é superimportante, que é a cadeia geral da reciclagem, onde as e os profissionais catadores poderão, como já o fazem, desenvolver diversas ações, trabalhar de diversas formas, não apenas na ponta do processo, fazendo a triagem do material, mas também na fase intermediária, que é justamente a fase de tratamento desses resíduos, de encaminhamento, de operação do controle das qualidades físicas e químicas dos próprios resíduos, e, a partir disso, também expressando as necessidades dessa categoria, que não são expressas, inclusive, no próprio CBO, na própria regulamentação que dá conta de estabelecer boa tarde, queria anunciar a presença do deputado Valdeci da Saúde e chamá-lo já imediatamente para compor a mesa aqui conosco. Enfim, entender quais são as necessidades dessa categoria em termos de cumprimento de adicional por insalubridade, periculosidade, compreender a importância, inclusive, o patamar remuneratório da categoria, porque, como eu disse, é de extrema importância para o cumprimento da Agenda Verde e da Agenda da Sustentabilidade, que deve marcar tudo mais que nós fazemos aqui, enquanto operadores da política pública, desde a política pública de aquecimento econômico até as políticas públicas que vão dar conta de implementar planos de educação e de saúde, tem de ter o compromisso com essa agenda de sustentabilidade da qual as e os catadores são parte fundamental. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a saudação do deputado Valdeci da Saúde e, depois de fazer os encaminhamentos, se chamar os convidados, para que possam se pronunciar, para que nós possamos encaminhar as demandas. Mais uma vez, muito obrigada a todas e todos os presentes. Muito boa tarde a todos. Quero aqui, presidente, me colocar mais uma vez à disposição, acho que pertinente e muito importante essa audiência pública, dizer que hoje o Estado do Rio de Janeiro, principalmente, e a Baixada Fluminense, que é a minha área de atuação, precisamente, São João de Miriti. A gente tem sofrido muito com o material que é descartado de forma in natura nos canais, nos dias da cidade de São João de Miriti. Eu vejo com toda certeza e garantia que essa audiência pública vai no encontro da resolução desses problemas que assolam o Estado do Rio de Janeiro. quero aqui me colocar à disposição de tudo que foi determinado e de tudo que a gente definir nessa audiência pública. Muitíssimo. Obrigada, deputado. Queria, enfim, fazer algumas correções. Quando a gente fala de Gramacho, a gente não está falando do município, a gente está falando do bairro de Jardim Gramacho, no município de Caxias. Importante não confundir, para que nós entendamos a diversidade do Estado do Rio de Janeiro e a responsabilização dos municípios. Nesse sentido, queria convidar a senhora Glória, do Movimento Eu Sou o Catador, para que possa apresentar as demandas, fazer uma explanação breve, para que nós todas e todos possamos entender melhor a realidade das e dos catadores aqui do Estado do Rio de Janeiro. Senhora Glória, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Obrigada a você. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu quero agradecer as acompanheiradas, que eu sei que foi difícil para vocês saírem da base hoje. E a presença de vocês, para mim, hoje é fundamental. A gente vai falar sobre a nossa categoria, até para as pessoas conhecerem um pouco melhor a nossa categoria, categoria essa, majoritariamente de mulheres negras, oriundas de lixões, que foram encerradas no Rio de Janeiro, sem que ninguém cumprisse a política nacional de resíduos sólidos, ou cumprisse a 12.305. Por isso, a gente chega em 2023, 13 anos após o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a nossa categoria praticamente desmantelada. E, assim, eu não vou falar muito sobre diagnósticos sociais, sociais, perfis, números do que chega no mercado, porque, assim, a dificuldade enfrentada pela minha categoria nos últimos seis, sete anos fez com que a gente entendesse que, se não fosse a generosidade da nossa categoria, se não fosse a nossa resiliência, persistência, provavelmente, as cooperativas de catadores do Estado de Rio de Janeiro teriam todas sido encerradas. Nós somos uma categoria abandonada. O Rio de Janeiro é um dos piores estados no tratamento com o catador, a saber a dificuldade de diálogo com os responsáveis pela gestão de resíduos estaduais. Então, agradeço mesmo a oportunidade. Eu vou falar pouco, eu vou ser breve, até porque eu espero que as minhas companheiras que aqui estão e fizeram todo esse esforço de estar aqui tenham a oportunidade de entender, deixando claro que, na gestão de resíduos, nós somos catadoras de embalagem pós-consumo, e entendendo o que é papel do governo, o que é a função social do governo fazer. Todos nós estamos pedindo a adesão do Rio de Janeiro ao pró-catador, porque as cooperativas se encontram em Estado com suas infraestruturas todas denunciadas, até porque a gente sabe, enquanto categoria, que a venda, somente a venda de recicláveis, não nos garante trabalho e nem renda digna. Então, para não desanimar, visto que, nos últimos seis anos, essa é a primeira vez que eu espero que o Estado do Rio nos ouça de verdade, não é que a gente parou de lutar, não se sintam responsabilizadas, principalmente, porque são, em grande maioria, mulheres. É que todo mundo resolveu nos ignorar. E aí, quando eu falo todo mundo, eu realmente estou generalizando para todo mundo mesmo. Então, com exceção, óbvio, dos catadores e das catadoras, vocês... Eu queria falar muita coisa, muita coisa, porque é covardia a maneira como o Estado do Rio nos tratou nos últimos anos. É covardia como a cidade de Duque de Caxias tratou os catadores de Gramaxi nos últimos 12 anos. Entendeu, Ana Carla? Cláudia, eu vou deixar espaço para vocês falarem, mas a gente sai daqui com coisas objetivas. para saber o quê, Cláudia? Se é no quinto dia útil, o pagamento da nossa categoria, que sempre trabalhou de graça. Obrigada. Obrigada. Senhora Glória, eu queria dizer que a nossa mandata, especialmente a comissão, acredito que seja também à disposição, deputado Valdeci. Chora não, Ana Carla. Está à sua disposição, à disposição da categoria. Peço, de certa maneira, desculpas em nome do Poder Público, pelo que a senhora relata como omissão do Poder Público, mas tenha certeza que esta comissão, nesta composição, está empenhada em ouvir as demandas e no que nos couber fazê-las atendidas, e as demandas objetivas. Então, eu gostaria muito mesmo que vocês expressassem essas demandas, quais são as necessidades em relação ao cumprimento, enfim, da... Tudo aquilo que é urgente e necessário para que vocês possam trabalhar com dignidade em termos de remuneração, em termos de equipamento, em termos de atenção do Poder Público. Queria agradecer e, mais uma vez, deixar aqui o pedido de desculpas em nome do Poder Público, mas a certeza de que este momento é um momento ímpar, é um momento de reparação, de reconhecimento, inclusive, da importância da categoria das senhoras e dos poucos senhores para o Estado do Rio de Janeiro como um todo, para os programas de saneamento básico, principalmente estadual, funcionarem como devem funcionar, entendendo que saúde e tratamento do meio ambiente, tratamento adequado do meio ambiente são muito importantes e vocês, portanto, certamente, são extremamente relevantes e valiosos para o Poder Público. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o senhor custódio do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. Por gentileza, senhor custódio. Boa tarde a todos e a todas. E, diante da fala da minha companheira, eu não tenho muito o que falar, eu tenho que cumprimentar o que ela declara aqui, e demais companheiros vão esclarecer, a situação do Estado do Rio de Janeiro, e, assim, não é só em respeito ao município de Duque de Caxias. Nós estamos dentro do município da segunda maior cidade do país, em todas as situações, e a falta de respeito total. E, assim, eu sinto muito por essa comissão, por essa audiência pública, mas eu acredito que, no momento que a gente está vivendo, essa revirada de chave e de uma proposta de um governo que está trazendo todas essas questões que hoje se fala muito e se trouxe a essa possibilidade, a essa audiência pública, se aqui tivesse essa comissão e tivesse trazido já uma proposta de um projeto de lei para ser aprovado nessa casa. O que cabe a gente hoje, deputado, é, sim, essa casa ter o reconhecimento e o respeito, o respeito parlamentar por esses eleitores, que é a maioria de catadores de mulheres negras, faveladas. Então, o que falta aqui nessa casa, e eu espero que essa audiência pública saia com essa proposta, assim como companheiro da saúde, como você, da sustentabilidade, porque eu estou entendendo que você está dentro dessa área de sustentabilidade, consciência negra, racismo, preconceito, inclusão social. Então, a gente viveu, durante seis anos, sete anos, vivendo essa necessidade, essa negatividade. Até dia 5 de outubro, 4 de outubro, a gente viveu isso, porque 90% desses cidadãos catadores, dessa insigla, catador, ele tinha essa expectativa de conseguir fazer essa virada do Estado. Conseguimos fazer. Infelizmente, nessa casa, durante muitos e muitos anos, esses membros, principalmente, dependendo de cidadãos, descendentes de Duque de Caxias, que trouxeram maior rendimento para esse município, que fez destinação correta do resíduo produzido pela cidade do Rio de Janeiro, anos e anos. E qual o valor que têm esses profissionais? E, mais uma vez, temos nessa casa uma audiência pública, que daqui não vai sair as reivindicações de que está estampado na cara de cada um, de cada um desses cidadãos que estão aqui, inclusive de mim. E olha só o que a gente tem, uma audiência pública, aí vamos fazer encaminhamentos. Eu acredito que, se a gente consegue fazer uma virada de chave nessa casa, cabe a todas as comissões de direitos dessa casa trazer uma proposta de projeto de direito para ser votado na próxima semana. De urgência, de urgência, em cima do que nós temos, porque nós só temos três anos, deputado. Três anos do governo que está aí favorável e apoia todo esse direito desse trabalhador. Reconhece esse profissional como profissional. Mas, infelizmente, como a senhora mesmo colocou, o poder municipal, que é o que aporta o direito da gestão do resíduo, nós nos reconhecemos em todos os municípios, principalmente no município do Rio de Janeiro, que, por todos os momentos, é visibilizado por o mundo todo, inclusive por questão do catador. Se ele é esse profissional qualificado que faz a gestão antes daquele evento que estava lá, lá tinha a melhor de catadores e muitos deles estão aqui. Muitos estão aqui que não tinham reconhecimento nenhum, que vão com a sua dignidade para buscar o seu recurso para sustentar as suas famílias. Então, não tenho muito o que acrescentar. Eu só tenho a pedir desculpa pelo meu desabafo a essa comissão, mas gostaria, sim, e acreditar, quero acreditar que daqui vai sair hoje um propósito de projeto de lei para aprovação simplesmente da legislação de contratação de catadores, porque se sair dessa casa como obrigação para que os municípios cumpram, vai ser muito mais fácil. Muito obrigado e desculpa. Imagina, eu que agradeço o seu custódio. A proposta é essa, dentre muitos encaminhamentos, compor coletivamente um projeto de lei. É claro que nós temos uma equipe técnica que ouviu já alguns representantes e que, conjuntamente com outras e outros deputados, estão buscando a melhor maneira de estabelecer o projeto, mas nós preferimos também, antes de amadurecer o projeto, convocar audiência pública, porque ela é um lugar da escuta ativa. Então, de certa maneira, tecnicamente, a gente tem encaminhado, a Alerj está atenta e politicamente também sensível. Agora, mais do que isso, é importante que vocês falem, justamente, que vocês se expressem e apresentem quais são as demandas para que a escrita do projeto de lei reflita o acúmulo das e dos catadores aqui presentes. Por favor. dois pontos, por gentileza. É necessidade, hoje, qualquer política pública ter dentro da mesa de técnicos, é claro que a gente necessita de técnicos, porque tem uma porta a conhecimento dos maiores jurídicos, tributários, trabalhistas, e todos esses. É fundamental, hoje, a necessidade desses profissionais. Por que não contratar esses profissionais para fazer parte da equipe técnica para a construção da política pública? Nós tivemos aqui um projeto de lei aprovado do município, que já está em fase de quantos meses, Ana Carla? Hoje está completando, hoje, dia 28, está completando três meses. Três meses. A gente está avançando, a gente sabe que está avançando. A gente tem uma construção de um fórum para acompanhamento, mas só que a nossa ansiedade, minha, da Ana Carla, da Carminha e de outros mais companheiros que estão aqui, é essa questão, que a gente não está presente a gente sabe que está avançando, mas nada melhor do que estar ali presente, porque são as nossas vidas e a gente, eu costumo dizer hoje que eu estou na fase já de validade vencida. Então, eu preciso deixar um legado de continuação dessa juventude que está chegando aqui. E como é que eu vou deixar isso para essas pessoas que eu recebi lá atrás? mas eu recebi essa coisa da ansiedade, da construção. Então, o que nós precisamos é isso, que tenha dentro dessas comissões para amanhã, não é para ontem, é para ontem, para ontem, a participação desses profissionais, que ninguém, ninguém melhor. Em 2019, agora, foi reconhecido pela ONU, catadores, catadores de material reciclável, mundial. como é que esses profissionais chegaram a esse ponto? E não é, senhora, não é esses cidadãos que estão aqui, não. É os cidadãos que estão lá na base, que ele não tem noção disso aqui. Não tem noção de políticas públicas. É esses cidadãos que nós representamos, é esses cidadãos que nós estamos aqui. Tem os companheiros, a companheira Glória, acabaram de vir de Brasília, de um congresso em Brasília, reivindicando, para mim, para ela, não, são pessoas que estão lá leigas, são aquelas pessoas que estavam sábado no evento do Alok e do Copacabana Palace, catando a sua sobrevivência. E isso é dignidade, deputada. Isso é dignidade, deputado Valdeci. São as pessoas que estão fazendo a diferença para as indústrias que botam bilhões de embalagens no mercado. Não é só a latinha, não, porque o catador não vive só de latinha, não. Hoje é muito fácil falar que a latinha é o poder aquisitivo que eleva o catador, que ganha-se bem. Não, o que ganha bem é o serviço remunerado, porque o seu salário está garantido, do deputado Valdeci, de todos os assessores aqui. Dia 5 de outubro, o salário está na mesa. E o nosso? E o nosso? O que nós temos hoje? Hoje, garantia. A tributação de uma cooperativa no estado do Rio de Janeiro. Uma das maiores tributações nacionais. e oito? A gente... Costórdia, companheiro, eu até entendo, sabe? Mas, assim, eu sei os lanceiros da categoria, o mês que vem, nos últimos seis anos, mobilizando as bases, vocês me veem o tempo inteiro, é que aí vai começar a entrar em questões tributárias, etc. Então, assim, para manter o foco, a gente pode... Eu sei, tá? Eu entendo tudo. Primeira vez que você viu a mulher interromper o homem, né? Então, eu entendo tudo isso, mas, assim, eu, como disse, há instituições sérias fazendo diagnósticos sociais de catadores, há instituições sérias, há universidade presente, tem uma série de pessoas que fazem esse diagnóstico, sabe? Acho que a gente tem que focar no papel do catador dentro da gestão de resíduos. Porque a nossa maior anseia é o quê, gente? Saber se o pagamento vai cair no quinto dia útil. Entendeu? Vai cair no quinto dia útil. É isso que a gente quer saber. Foi isso que a gente foi perguntar em Brasília. Eu vou dizer novamente, o Estado não pode convocar as bases de catadores achando que nós, tá? Temos que trazer a solução para um problema que é um problema social do Estado. Entendeu? Que é a função social do Estado. A gente está pedindo a adesão do Estado para o catador, porque nós sabemos o problema da nossa categoria. Nossa categoria é fragilizada. Ela nasceu da exclusão e da pobreza. Entendeu? E aí, se a gente mudar o foco agora para entrar no mérito, sabe? ou para dar a solução de como o Estado vai cobrar os poluidores, porque nós somos catadores de embalagem e pós-consumo. O MESC vem dizendo isso nos últimos anos. Entendeu? Isso não é... Como o Estado e a Prefeitura vão fazer para cobrar é poluidor pagador, despoluidor recebedor, mas como o Estado vai fazer? O problema do Estado não é nosso. Como eu disse, a função social do Estado nos ajudar a nos organizar, porque a nossa profissão nasce da exclusão e da pobreza. Não é possível que o Estado queira nos excluir de novo. Vai ser a exclusão da exclusão. fecharam os aterros, fecharam os lixões. Ninguém cumpriu a 12.305 e hoje a nossa categoria só existe por conta da solidariedade e da generosidade de nós mesmos umas com as outras. Entendeu? Eu não vou te interromper novamente, companheira, mas eu queria mesmo pedir para você manter o foco, senão daqui a pouco entra na tributação, pis com fins, quem paga, quem deve, quem não sei o quê. E esse não é o foco do MESC, não é o foco do movimento. A gente está aqui para dizer que nós somos catadoras e queremos ser pagos justamente pelo nosso trabalho. Correto? Muito obrigada, senhora Glória. Eu gostaria de anunciar a presença da assessoria da deputada Marta Rocha, assessoria do deputado Carlos Mink e também da deputada Gisele Monteiro e da vereadora Luciana Novaes e da secretária de meio ambiente aqui da cidade do Rio de Janeiro, Tainá de Paula. Gostaria, então, também de passar a palavra para a senhora Larissa, representando o IBASE. Por favor. Boa tarde a todos, todas e todos. Boa tarde. Excelentíssima deputada Dani Balbi, aos demais deputados, deputadas que acompanham a mesa. Boa tarde a todas as autoridades aqui presentes. Está baixo? E olha aqui, eu grito pra caramba, hein? Ah, está bom. Boa tarde aos catadoras e catadores de materiais recicláveis que abriram mão do seu dia de trabalho para estarem aqui, nessa segunda-feira chuvosa, chuvosa, fria, né, para estarem aqui num espaço de reivindicação e de luta. Meu sincero agradecimento. Eu me chamo Larissa, eu sou uma mulher cis, negra, advogada e pesquisadora do IBASE, que é o instituto criado pelo Betinho. Gente, eu estou aqui com os meus companheiros de pesquisa, Robson, e Luiz Henrique, que vem me ajudando muito nessa pesquisa feita pelo IBASE. O IBASE, Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Econômicas, é uma ONG criada pelo Betinho na década de 80, com os seus amigos de exílio. Todo mundo falou nisso, gente? Fala, mas não está nada. Aí eu começo a gritar. Com certeza, fica à vontade. Está melhor assim, nesse tom? Então, está. Então, vamos lá. Então, está bom, gente. Vou usar o que todas as outras usaram. E aí, falando um pouco da nossa instituição, a IBASE é uma instituição da sociedade civil. E aí, a gente... Qual é o nosso mote? A democracia, o acesso a um Estado democrático de direito antirracista, com acesso para todos e, sobretudo, aqui, com acesso de trabalho digno para todo mundo. e, hoje, aqui, em especial para as catadoras e catadores do bairro de Jardim Gramacho. Dentro dos nossos objetivos daqui do Instituto, a gente apoia uma cidadania ativa e é por isso que nós estamos aqui, porque, a partir do nosso projeto de cidadania ativa, a gente entra em contato com o bairro de Jardim Gramacho e isso começa em dois... Não é da agora, começa em 2005 com um projeto com a Furnas, Furnas Centrais e Comitê de Empresas no Combate à Fome pela Vida. Foi um projeto que durou... Foi de 2005 a 2011 e, posteriormente, foi criado o Fórum Comunitário de Jardim Gramacho, que a gente vai ter aqui a oportunidade da Rose e Clare falar sobre ele, do qual também a companheira Glória também está sempre conosco, fortalecendo. Temos várias mulheres aqui muito ativas no fórum e esse fórum foi constituído a partir de uma criação de redes de criadores sociais identificadas durante todo o período da atuação do IBASE no território de Jardim Gramacho. Então, o Fórum Comunitário de Jardim Gramacho é o resultado da mobilização do território e é um espaço de muito debate e de muita luta sobre tudo. Ah, sim. Uma coisa importante também a ser falada é que o fórum ele também ele é ele é projeto do nosso projeto chamado Cidadania Ativa e Acesso à Justiça que é fomentado pelo IDRC que é uma sigla em inglês que é um instituto de pesquisa um centro de pesquisa de desenvolvimento de pesquisas do Canadá e, por fim, ele eu volto a falar um pouco mais sobre esse esse vínculo entre o IBASE e o Fórum de Jardim Gramacho e, nesse caso aqui com os catadores o que a gente está aqui propondo e ao lado propondo não melhor dizer estamos aqui ao lado dos catadores é para que os catadores e catadoras de Jardim Gramacho tenham reconhecido a sua atividade de ocupação que sejam reconhecidos como uma categoria de trabalhadoras e trabalhadores que reivindicam uma imediata regulação de sua remuneração e que essa reivindicação se torne uma realidade e, enfim, por isso que a gente está aqui e o nosso agradecimento a mandata da Dani Balbi que prontamente nos atendeu prontamente atendeu o Fórum de Jardim Gramacho e, por conta da aderência da nossa luta com a luta da Dani Balbi estamos todos aqui obrigada bom trabalho para todos nós eu que agradeço a doutora Larissa por ter procurado a nossa mandata para provocar o poder público dizer que a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores do lixão do Jardim Gramacho do Bairro de Jardim Gramacho e do Caxias é preocupante por isso é muito importante que aquele município implemente a política pública de coleta seletiva com atenção especial para a necessidade de dar emprego e garantir condições de trabalho dignas para as catadoras e os catadores é por isso que a gente tem falado da responsabilização óbvia direta daquele município da necessidade de prover infraestrutura necessária para implementar inclusive um programa de coleta seletiva que atenda as necessidades mas da responsabilidade solidária do Estado e de outros municípios aí fortalecendo uma cadeia mais ampla da reciclagem e por conta disso gostaria de convidar a senhora Rosiclene representando justamente o Fórum Comunitário de Jardim Gramacho para nos prestar alguns apontamentos acerca do que deve ser feito antes só um minutinho eu gostaria eu gostaria de anunciar a presença do deputado Valde Seasa também membro desta comissão convidá-lo para sentar e fazer uma saudação caso queira obrigada deputado senhora Rosicler por gentileza gostaria também antes da senhora Rosicler iniciar a sua fala de anunciar a presença da assessoria da deputada Marina do MST acompanhando prontamente enfim convocada e acompanhando diretamente a Paula por favor boa tarde a todos me chamo Rosicler Vieira sou mãe solo moradora de Jardim Gramacho transista megarrista e estou presidente do Fórum Comunitário de Jardim Gramacho agradeço a todos a oportunidade de estar aqui não é um dia de orgulho né dia de orgulho dia de comemorar e nós estamos aqui reivindicando um direito que nos foi tirado há muito tempo na luta junto dos catadores os catadores na minha visão foram os primeiros empreendedores de Jardim Gramacho eles são a história do bairro eu cresci dessa história sou filha dessa história neta dessa história enteada dessa história e fiz parte dessa história um dia só fui um dia tá mas fiz parte dessa história conheço de dentro pra fora conheço de dentro pra fora vivi em família de catadores e vi os direitos dos meus pais sendo violados e continuo vendo até hoje então não é motivo de orgulho nossa estadia nessa casa hoje infelizmente vou falar um pouquinho o Fórum Comunitário ele é um coletivo vou falar não tecnicamente vou falar minha visão como a visão dos moradores ele é um coletivo formado pela sociedade civil na luta pra se fazer valer direitos que deveriam ser feitos ser ativos que deveriam ser realizados para nós mas que pra que nós temos acesso a esses direitos nós temos que lutar direitos básicos que nos foram tirados desde a implementação desde que me perdoem a palavra desde que o Jardim Gramado foi transformado num vaso sanitário numa lixeira o lixo do Rio de Janeiro ele era descartado de forma sem tratamento ele era descartado no bairro escolheram o local para poder jogar moradores e pessoas oriundas de outros municípios era o que fizeram com que Jardim Gramado ainda exista hoje e é o que sustenta o bairro ainda hoje quando isso nos foi tirado foi levantada uma proposta para todos os catadores para profissionalizar foi feito todo um foi feito toda uma utopia foi levada uma utopia para os catadores como se a vida deles fosse mudar da água para o vinho o que não aconteceu e estamos vendo a curtos passos que vai acontecer você pega moradores que culturalmente trabalhavam para si mesmo eles entendiam que eles trabalhavam para si mesmo e levavam essa cultura para seus filhos a cultura é eu trabalho levo meu filho para trabalhar e nós nos tentamos assim de repente tudo isso é tirado das famílias aí é dada uma fantasia de que o bairro vai virar um bairro modelo de que a nossa vida vai ser maravilhosa e de que tudo vai ficar perfeito que vai haver empregabilidade que vai haver um futuro que vocês vão ser indenizados e de que tudo isso de repente isso tudo eles descobrem que não é realidade e a nossa realidade é estarmos aqui hoje ela não se emociona porque ela está achando linda ela estar aqui é porque parece que a luta é em vão a gente anda 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 e vai parar aqui nesse momento eles andam andam eu não falo nem a gente porque eu não sou da luta direta dos catadores mas eles vão parar aqui nesse momento a minha fala é que o foro comunitário ele é um conjunto como é a sociedade em luta também é um conjunto de é um conjunto de representação são ONGs projetos então o que tem de luta no bairro a gente se une para a gente poder estar ajudando a impulsionar e a gente vai tentar continuar fazendo isso da melhor forma possível e o que acontece então a partir disso a partir disso nós temos a luta do catador que para nós Jardim Gramacho é a principal e mais decisiva a luta deputado é questão de honra para o Jardim Gramacho ter o catador reconhecido ter a categoria reconhecida nacionalmente mas principalmente que isso seja feito no município de Duque de Caxias é muito ruim o morador de Duque de Caxias ver que em outros estados a política de coleta seletiva ela é implantada e no Jardim Gramacho no município de Caxias onde existe o Jardim Gramacho que é mundialmente conhecido o aterro sanitário de Jardim Gramacho é mundialmente conhecido e aonde deveria ser o exemplo disso nós não temos então a gente poderia vir falar de diversas coisas diversas promessas feitas mas o meu pedido a minha fala é somente a favor do catador então acredito que hoje seja o dia de falar somente disso a única coisa que eu entero é a importância que eu dou pessoalmente e que se dá isso é o legado que os catadores deixaram desculpa eu estou quase engolindo o microfone está grande a importância que a cultura do catador tem quando eu começo a minha fala falando sobre empreendedorismo que eu represento um grande número de empreendedoras no bairro é que eu olho a um todo e vejo o legado que eles deixaram porque quando você tem teu filho e você leva pra catar e de repente você não tem mais isso o que vai ser do seu filho né só que vocês criaram homens e mulheres fortes que eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui tem filho empreendedor vocês ensinaram isso nós somos uma geração eu agradeço a vocês nós somos uma geração de homens e mulheres fortes então quando você não tem mais o que fazer e não tem lixo pra catar você vira empreendedor e hoje Jardim Gramacho tem um número imenso de empreendedores sabe de pessoas que se descobriram com uma profissão do que de Caxias eu lembro que na pandemia na Thumb Square foi homenageado como pilar do país no empreendedorismo não é notícia pra ninguém falar mas fomos nós de Caxias e acredito que se mostrem pra gente que dá pra avançar numa profissão tão linda e numa profissão tão digna quanto a dos catadores isso nos dá força pra continuar porque vocês deram força pra gente eu tenho orgulho de ser moradora de Jardim Gramacho encerro minha fala dizendo que eu tenho orgulho de ser Rosiclé filha de Rosemary catadora cordeiro catador e vizinha de catadores agradeço a casa agradeço meus companheiros da Secretaria Executiva do Fórum Josilda Sidney agradeço aos meus amigos e vizinhos catadores agradeço ao Ibase por ser o nosso fiel por estar nos ajudando nos dando suporte nessa luta agradeço a Dani Balbi porque eu sei que não é fácil a nossa luta não é fácil eu sei que a sua não é fácil irmã, tenho certeza disso e o meu único pedido como moradora é que vocês não deixem não permitam que numa segunda-feira dessa a nossa estadia aqui tenha sido em vão porque é muito duro é muito difícil você chegar em casa porque vão chegar na vão agora e vão falar foi só mais uma não vai ter jeito dessa vez eu espero que sim realmente tenha jeito e agradeço a todos e primeiramente a Deus tchau Rosicléia tenha certeza de que no que depender da nossa mandata e do esforço da comissão de trabalho a gente vai sair daqui com um programa efetivo que implemente a política pública de valorização das e dos profissionais catadores nesse sentido eu gostaria de passar a palavra para a doutora Patrícia representante do Ministério Público Estadual por favor boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria saudar e agradecer a deputada Dani Balbi e eu nem sei o que dizer gente eu sou do Ministério Público há quase 40 anos e fui promovida há muito tempo já trabalhei com o meio ambiente há muitos anos na década de 80 quando foi foi na época da Nova República na verdade que muita gente aqui tem até nostalgia e aí foi quando foram feitas várias leis sociais inclusive quando foi feita a nossa Constituição Federal quando o meio ambiente passou a ser um interesse que pudesse ser postulado em juízo e aí naquela época todo mundo achava que bom a gente está começando essa democratização que bom e aí eu me afastei porque eu fui promovida fiquei trabalhando só com processos judiciais e voltei há pouco tempo atrás que o atual procurador-geral de justiça me convidou para coordenar o centro de apoio dos promotores do meio ambiente então o que eu faço lá eu dou um apoio a todos os promotores do estado do Rio de Janeiro e gente são 55 tá são 55 promotores que vocês podem cobrar porque eles ganham e ganham muito bem para apoiar bom aí quando eu voltei eu pensei assim nossa vai estar tudo muito diferente realmente estava tudo muito diferente mas infelizmente estava tudo meio igual meio pior complicadíssimo aí eu conhecia a Glória uns meses atrás aqui nessa sala numa audiência pública que tratava da logística reversa e aí ai Glória vai lá Glória foi lá na minha sala e aí o que antes me jantou nada eu saí até angustiada daquela audiência porque né vi o que que está acontecendo e aí a partir daí o que que o Ministério Público o centro de apoio fez bom em primeiro lugar não sei se foi a Rosa e Clare alguém na mesa me desculpa não lembro quem colocou que o estado do Rio está passando um vexame porque está para trás na logística reversa atrás de outros estados da federação por exemplo Mato Grosso do Sul aí a gente pode até cada um aqui tem a sua ideologia imagino aqui qual que seja mas enfim por mais que seja lá agrotóxico agronegócio está na frente na logística reversa a gente aqui nada bom aí o que que a gente tentou era na época foi a audiência convocada pelo deputado Carlos Mink também que eu já conheço de longos anos aí o que que a gente tentou fazer tentou no começo colocar porque inacreditavelmente a secretaria do ambiente não conseguia conversar com a secretaria de fazenda reuniões e reuniões e reuniões para que visse no sistema quais eram as empresas que estavam sujeitas a logística reversa é surreal o estado não sabe não sabia nem dizer quais eram essas empresas que como a glória colocou o catador ele é catador como é que você falou de embalagens embalagem tem nome dono e cnpj aí a gente não sabia aí é porque assim diziam tem o sigilo fiscal a gente não sabe ao sistema não tem como saber bom aí felizmente a gente conseguiu resolver pelo menos o problema do sistema o ministério público mandou um ofício para que eu até achei que ela ia estar aqui a superintendente de resíduos Mariana Mariana Maia pois é aí tão legal é pois é aí nós mandamos um ofício para ela dizer assim olha só quais são essas empresas respondeu cadê ela não sabe enfim aí eu fiquei pensando gente alguma coisa também vou chegar lá para ficar só lamentando reclamando e chorando também não vai adiantar porque também a gente aqui também é poder público tem a nossa todo mundo em sua cota o ministério é claro o ministério público não é poder executivo mas ele é o fiscal aí o que que posso adiantar aqui para vocês o que a gente está fazendo desses 55 promotores tá deputada Dani o que que a gente fez a gente lá no ministério público elegeu primeiro porque houve eu não lembro quando foi André se lembra foi feito um acordo entre o conselho nacional do ministério público do Brasil inteiro e o é isso do ano passado e o ministério público de Pernambuco e aí nós ministério público aqui do Rio aderimos em dezembro do ano passado o que que era obrigatório cumprir a lei de resíduos sólidos fiscalizar então aí vieram todos assim ah extinguimos acabamos com vazadores acabaram com os vazadores virou tudo aqueles aterros tudo enterrado sem remediação aí o que que a gente está fazendo uma coisa na parte de saneamento que não é um objeto aqui e com o objeto do que está sendo discutido aqui nós encaminhamos para todos os promotores porque a gente também cada promotor até porque porque é uma coisa difícil para a sociedade entender porque até até dentro do ministério porque já não consegue entender essa autonomia dos promotores porque para não ter pressão política para uma pessoa não dizer não dizer assim ah você vai agir você não vai processar fulano vai processar esse crano eles são livres aí o que que acontece cada um age meio ali como que é mas o que que a gente como é obrigatório e está na lei eles são fiscais a gente pediu orientou né que cada promotor desses 55 que eu falei para vocês que eles fiscalizem em cada município e cada município a gente está vendo também que não vai nada e eles são pelo supremo gente isso é importante vocês saberem o que que o supremo disse que isso é um interesse local então o que que significa interesse local é o interesse dos municípios então os municípios tem que instituir uma tarifa eu sei que é que é uma outra discussão que isso vai gerar mas eles têm que instituir essa tarifa para essa tarifa bancar todo o processo aí então esses municípios eles têm pelo menos que instalar o seu plano municipal de resíduos sólidos que é o que a gente vai acompanhar para que cada um implante o seu nesse plano nacional municipal de resíduos sólidos é claro que tem que estar o catador porque o catador ele está dentro do processo da coleta seletiva o que que eu posso falar mais para vocês gente eu já deixei não sei se a deputada a deputada Dani tem o o meu e-mail que é o meu canal institucional posso me colocar completamente à disposição de vocês para tentar pressionar as pessoas que não estão fazendo o que elas deveriam estar fazendo né minha colega aqui doutora Camila ela vai depois dizer como que a defensoria pública desculpa Camila pode ajudar ajudar na formalização das cooperativas porque é importante que também vocês se organizem você fica cada um para um canto ali vou lá aí vou lá cato a minha lata não quero mais saber aí que não vai se chegar a nenhum lugar então não sei não sei deputado Dani o que eu posso me colocar à disposição depois você divulga o meu o meu e-mail me colocar à disposição para tirar as dúvidas dizer que a gente está nesse impasse com relação às empresas mas que a gente vai ficar já está em cima mas a gente vai ficar cada vez mais em cima porque essas empresas eu não sei se vocês conhecem a lei federal ele é estadual as empresas elas têm que se autodeclarar parece que no Rio são 10 mil e só mil empresas fizeram essa autodeclaração porque a partir da autodeclaração das empresas é que vão ser fixadas as metas de x que vai contribuir x vão fazer logística e a coisa andar e também dizer que eu perguntei também lá não posso aqui falar pela Secretaria do Ambiente mas eu só posso dizer que eu perguntei sobre a adesão ao programa do governo federal que instituiu o programa Diogo de Santana que instituiu o procatador o procatador é porque mandaram eu concluir então a partir daí quem manda manda quem pode obedece eu concluo e só estou na verdade mais para ouvir vocês mas eu tenho falado para Cacir mais para ouvir vocês e para me colocar à disposição muito obrigada nós que agradecemos doutora Patrícia deputada Dânia deputado Valdeci eu gostaria de pedir licença para me retirar que eu tenho um compromisso no Instituto Rio Metrópole e dizer que eu enquanto parlamentar dessa casa e membro dessa comissão tão importante quero aqui me colocar à disposição de todos dizer que o que for de interesse de todos eu iria ajudar a tramitar nas comissões eu iria ajudar no plenário para que a gente possa aprovar aos projetos que seja de interesse de todos os recicladores de toda a sociedade do estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos e agradeço a todos da mesa gostaria antes de passar a palavra para o próximo orador inscrito anuncia a presença da assessoria do deputado Yuri dos vereadores da vereadora Luciana Novaes e do vereador William Siri queria também anunciar que o presidente desta casa o deputado Rodrigo Bacelá enviou para o conjunto das idosas catadores saudações e colocou-se também à disposição enquanto parlamentar e enquanto presidente da casa para que nós possamos fazer tramitar da mesma forma como apresentou o deputado Valdo Dues da Saúde de forma mais rápida possíveis soluções que forem acumuladas e que contemplarem a realidade das idosas catadores e gostaria assim de passar a palavra para o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Produção Animal do município de Duque de Caxias o senhor Tiago não está? gostaria de passar então a palavra para o representante eu não sei eu estava juro desculpa Dani é que eu realmente hoje a gente ia descobrir que era o secretário de Caxias mentira eles não responde eles não respondem as ofícios nem as tentativas de diálogo se não responde eu não ia ter presença o pessoal o pessoal de Gramacho hoje que a gente ia saber quem é o secretário de Meio Ambiente de Caxias e o representante da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade o senhor Daniel Farias Gomes se encontra? Olá boa tarde por gentileza boa tarde pessoal é um prazer estar aqui estou representando a secretaria junto com a subsecretaria da Ana Ache a superintendente Mariana Maia e a Elânia Varenga e eu vim dizer aqui contar um pouco da história eu andei pesquisando um pouco sobre a história do catador aqui no Brasil e aí já tem relatos de ter catadores aqui desde 1896 são os primeiros catadores que pegavam garrafas frascos a primeira matéria sobre catador saiu no jornal do comércio aqui do Rio de Janeiro do Correio em 1932 o lixão era a ilha de Sepetiba então lá já estava um registro e ele chamava de serviço de catagem na época então a gente tem uma história muito longa e grande com os catadores e eu vejo deputada assim eu já quero agradecer essa iniciativa da audiência pública que a melhor forma de você estabelecer uma lei é realmente conectar ela uma política pública conectar ela com a realidade e a melhor forma é ter a participação de vocês aqui a gente através da observação da experiência de outras pessoas tem que realmente construir as políticas mais assertivas não adianta só fazer uma lei e optar para todo mundo cumprir isso aí é uma herança do direito francês e eu sou mais a favor justamente dessa do método do direito inglês que é realmente entender como as coisas funcionam e aí tentar criar soluções em cima disso uma coisa assim a gente vê a necessidade do catador ser reconhecido a gente sabe aí que 100% já atingiu de latinhas foram recicladas no Brasil e a gente sabe que vem do catador mas quem são essas pessoas ninguém tem essa informação ano passado foi feita uma lei estadual 9744 e no seu artigo 3º parágrafo único ele estabelece a obrigação de cadastro de todos os catadores do estado e nós aqui como a Secretaria de Ambiente estamos trabalhando nisso e pedimos ajuda apoio aí aos representantes catadores para que a gente possa levantar esse cadastro porque a gente quer fazer uma mobilização de tornar os catadores um segurado especial que ele possa se aposentar assim como é reconhecido pescador artesanal o catador de caranguejo já é reconhecido ele pode recolher apenas 1,3% do INSS e ele nem precisa recolher quem recolhe é o comprador isso já funciona no nosso país o comprador do caranguejo? é, catador de caranguejo ele falou que quem paga o INSS é o comprador é o comprador ele desconta é um desconto na nota fiscal que ele faz e repassa isso para o INSS é que no nosso caso a gente tem uma relação comercial com empresas de reciclagem não sei se o raciocínio da CEAS está indo pelo mesmo caminho as relações são comerciais até porque as empresas tem lucro sim, sim então a ideia é que a gente consiga achar a melhor solução para a realidade do catador então a gente está trabalhando em cima disso então quero dizer que a secretaria está de portas abertas assim a ideia de vocês de que a gente conseguir levantar esse cadastro dessas pessoas a gente já quer tornar isso público o cadastro de catadores quantos catadores existem no estado de janeiro? ninguém sabe então o problema é que a gente vai saber isso vai ser um ponto de partida para que a gente possa construir novas políticas públicas até com o apoio da deputada aqui Dani Balbo com os outros deputados representantes aqui também o ponto de partida é o estado formalizar adesão ao pro catador sim então são várias não existe uma solução só eu estou aqui expondo um caminho mas você está dando mais trabalho para a gente não a ideia é que a gente crie uma solução que não dê trabalho para vocês pelo contrário que ajude o trabalho de vocês você está falando para as lideranças e aí você está dando mais trabalho a gente já trabalha de graça para os poluidores para um monte de gente não foi isso que eu quis dizer eu estou aqui dizendo eu entendi não é que vocês têm que pegar o cadastro deles a gente vai tem iniciativas para isso eu entendo as demandas do poder público e as demandas dos movimentos organizados eu gostaria de pedir para que a gente garanta as falas dos representantes para que a gente em conjunto possa dirimir as eventuais e pontuais divergências que aparecerem durante o debate garantindo a expressão de toda a diversidade que essa audiência pública manifesta então tem até um projeto de lei federal para poder tornar o catador como segurado especial que é o 414 de 2023 está tramitando lá na Câmara Federal e isso ajudaria muito assim agora eu vim aqui também para ouvir a necessidade de vocês de levar isso lá para a Secretaria esse é o meu objetivo aqui principal e dizer eu quero deixar uma frase aqui de um pensador que diz assim se sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender a sua ação sempre vai ser incompreensível então que a gente possa dedicar aqui os esforços para compreender a realidade construir a melhor solução possível para a sociedade para os catadores também isso eu quero deixar aqui e obrigado pela atenção queria enfim agradecer a disposição do senhor Daniel Faria Gomes representando o poder público e queria fortalecer o caminho que acredito eu que nós coletivamente estamos traçando a partir dessa audiência pública porque do ponto de vista do poder legislativo nós podemos fortalecer e aprimorar legislações que valorizem o catador e que cumpram que sanem essas demandas essas necessidades apresentadas e de certa maneira seja um instrumento que constranja ou que pelo menos convoque o poder público executivo que tenha prerrogativa de fazer a implementação da política pública então nesse sentido em que pese as divergências que são naturais e saudáveis para o fortalecimento do curto da democracia é muito importante que o governo do estado do Rio de Janeiro tenha comparecido através da sua secretaria para ouvir inclusive para que nós possamos demandar diretamente do poder executivo ficou aqui um apontamento de uma reunião com a secretaria se eu entendi corretamente ficou aqui a demanda vocalizada pela senhora Glória da adesão do governo do estado do Rio de Janeiro ao pró-catador que é uma das mais efetivas formas de valorização então acho que esse canal de diálogo que começa aqui que vai produzir eu reafirmo Rosiclé vai produzir resultado mas também precisa chamar o poder executivo não só estadual mas também o poder executivo dos municípios que tem responsabilidade na cadeia da reciclagem e também obviamente a partir daqui provocar o poder executivo nacional para que nós possamos coordenadamente resolver as demandas eu gostaria de dizer que nós vamos resolver numa canetada porque são muitas demandas acho que a fala da Glória a fala da Rosiclé apontando a trajetória de mulheres negras mãe solo me comove porque acho que essa é a realidade da maioria das famílias negras não seria diferente comigo mas eu não posso ser hipócrita e dizer que nós vamos resolver a situação a partir de uma canetada há um esforço há a provocação o trabalho da nossa comissão especialmente da nossa mandata mas da nossa comissão sensibilizando um conjunto de deputados há um apontamento inclusive do presidente comuniquei a ele que nós estávamos na audiência conversamos rapidamente ele se colocou à disposição de fazer a matéria transitar transitar pela casa de forma urgente mas nós precisamos de tempo o tempo o mais rápido possível que nós podemos mas talvez não seja e certamente não será o tempo que nós precisamos que é o tempo da urgência é o tempo do pagamento é o tempo muitas vezes da fome é o tempo da melhoria das condições de vida do cumprimento da obra que nunca acaba mas eu acredito que esse passo é muito importante eu tenho reafirmo o compromisso de que nós vamos caminhar no sentido da resolução o mais rápido possível e gostaria então nesse sentido de passar a palavra para representantes da defensoria pública a senhora Camila Valls por gentileza para fazer uma consideração moderada porque nós temos uma hora também boa tarde a todas e todos meu nome é Camila estou aqui representando hoje a defensoria pública do estado do Rio de Janeiro eu atuo mais numa ação mais voltada para o interno da defensoria que é coordenando a sustentabilidade na prática dentro do âmbito administrativo mas estou aqui hoje no intuito de pontuar questões que poderiam ser ações afirmativas da instituição enquanto promotora de direitos humanos de direitos individuais e coletivos e de grupos em situação de vulnerabilidade e destacar algumas coisas que a gente vem fazendo em favor em pró da categoria como ações civis públicas em conjunto com o Ministério Público do Trabalho o Ministério Público do Estado do DPU para garantir trabalho digno à categoria de cooperativas como em Volta Redonda a gente teve uma atuação também estou pontuando mas no sentido de também trazer como que a gente pode ajudar porque às vezes o pessoal está ali na ponta ali suando para ter ali o pão de cada dia a luta pelos direitos e às vezes não sabe como procurar a defensoria para poder ajudar enquanto prestadora de assistência jurídica e de orientação jurídica e tudo mais então lá em Volta Redonda teve uma atuação afirmativa do defensor João Helvécio que lutou lá para que cooperativas fossem contratadas pela Prefeitura para poder prestar o serviço de coleta seletiva está lá não chove não molha não renovar o contrato eles estão lá brigando para poder fazer a renovação do contrato e tudo mais que a gente sabe que é necessário e também lá temos os núcleos de tutela coletiva também que vem aí também trabalhando em pródios catadores das cooperativas que inclusive estamos trabalhando lá solicitado por uma incubadora de economia solidária para poder fazer a formalização de uma cooperativa em Paraíba do Sul para poder brigar para um bacalpão caminhão e tudo mais para poder fazer a prestação dos serviços de coleta seletiva que não há ninguém melhor do que vocês para prestarem obviamente e também lembrando que é muitas das vezes por meio da cooperativa da defensoria que as cooperativas são formalizadas e a gente também sabe aí de uma precariedade da falta de cooperativas formalizadas no Estado um Estado como o Estado do Rio de Janeiro onde o Sudeste não tem cooperativa formalizada ou tem uma cooperativa formalizada quando a gente sabe que catador é que não falta então estou aqui para pontuar aí as prioridades as necessidades de vocês para a gente debater internamente como que a gente enquanto instituição pública podemos também atuar e para somar na luta de vocês para garantir os direitos de vocês enquanto categoria muito obrigada doutora Camila gostaria de passar rapidamente a palavra para a doutora Luciana advogada da Conatrec por gentileza e depois da fala da doutora Luciana a gente abre um ciclo de consulta nós vamos ter seis falas em média de três minutos e aqueles que gostarem de se inscrever procurem a Tainá que estará inscrevendo vocês por favor doutora Luciana tomar assento na mesa ou levantar para fazer a fala boa tarde a todos e a todas aqui catadores catadoras técnicos representantes do executivo do legislativo eu sou Luciana Figueiras natural do estado do Rio de Janeiro de Belfor Roxo hoje estou técnica na confederação nacional dos catadores na Conatrec participando de vários grupos de trabalho inclusive em Brasília no ministério da integração desenvolvimento regional e eu pedi essa fala para falar de um projeto que a gente está trabalhando hoje que conversa muito com a necessidade de vocês que é o decreto que visa regulamentar o pagamento pelos serviços ambientais esse decreto ele vem da lei de pagamento de serviços ambientais regulamentando especificamente o pagamento a nível nacional mas isso não impede que o estado do Rio também faça a regulamentação porque hoje o pagamento pelos serviços ambientais dos catadores ele está previsto na nova lei de licitações e contratos expressamente é dispensável a licitação a gente não pode mais os municípios fingirem que vocês não existem vocês prestam um serviço público municipal vocês devem receber o pagamento por isso as prefeituras devem contratar as cooperativas não existe pagamento em troca de resíduo vocês não vão pagar a conta de luz de vocês com meia dúzia de resíduo vocês não vão pagar o aluguel da área de vocês com resíduo tem cooperativa fechando o tempo inteiro o que mais chega pra gente é a informação de cooperativa fechando porque não para de pé vocês prestam um serviço ecossistêmico o que que é o serviço ecossistêmico é aquele que diretamente preserva os recursos naturais água ar o solo resíduo não catado é resíduo que vai para onde lixão no aterro indevidamente porque a política nacional é clara resíduo reciclável deve ser o que triado e retornado para a cadeia produtiva não tem mais como as prefeituras fingirem que vocês não existem e outra só precisa regulamentar eu digo mais cabe decreto e não lei não é assim é até interessante falar uma canetada sim porque não é inovação ninguém está inovando aqui a política nacional fala sobre isso a lei de pagamento por serviços ambientais uma lei federal fala sobre isso a lei de licitações e contratos fala expressamente é dispensável a contratação de serviços de vocês então é nisso que é importante todos os estados municípios da federação compreenderem já passou da hora enquanto a mão de obra dos catadores não for valorizada como qualquer outra dentro da realidade dos municípios tem três gastos maiores educação saúde e gestão de resíduos a hora que vocês cruzarem os braços e pararem de trabalhar eu quero ver aonde o gestor público municipal vai botar o tamanho de lixo gerado pela cidade quantas toneladas e toneladas de resíduos vocês desviam vocês prestam um serviço ecossistêmico para todo o país isso deve ser reconhecido através da lei então se atentem gestores públicos municipais observem a legislação existente essa casa observe que sim cabe uma regulamentação e deve estou à disposição pela Conatrec como uma técnica aqui deixando clara não venho representando não sou presidente sou uma técnica a serviço dos catadores e agradeço o espaço e fala já encaminho a assessoria para entrar em contato com a senhora para que nós possamos caminhar e apresentar o projeto de lei de regulamentação melhor elaborado possível então muito obrigada pela sua contribuição e gostaria de abrir então para os inscritos a primeira inscrita é a doutora Denise Lobato assessora do deputado Carlos Mink por gentileza professora Denise Lobato com muita honra eu talvez comece falando sobre meio que na contramão de alguma coisa que foi dita antes eu posso garantir que o Brasil e em especial o estado do Rio de Janeiro tem a melhor legislação possível para gestão de resíduos a lei federal 12.305 que está fazendo 10 anos e não é cumprida ela diz expressamente ela diz expressamente que as prefeituras devem priorizar cooperativas de catadores para a gestão de resíduos é a única coisa como disse a nossa querida advogada é a única coisa que prefeitura pode fazer sem licitação é contratar cooperativa de catador e por que a lei diz isso? porque a lei sabe que se abrir licitação as cooperativas de catadores que a lei também diz que são formadas por pessoas físicas de baixa renda e que tem esta essa atividade como único meio de subsistência estas cooperativas se houver uma licitação elas vão ter que concorrer com empresa é o que a prefeitura do Rio de Janeiro faz hoje a CONLURB descumpre fragorosamente a lei 12.305 não contrata as cooperativas da cidade do Rio de Janeiro para realizarem coleta seletiva e autoriza que pessoas particulares com seus caminhões façam coleta seletiva principalmente nos bairros nobres que é onde está o melhor resíduo tá é esse estado tem uma lei de logística reversa é o único estado que tem uma lei de logística reversa em todos os outros estados vigora o acordo setorial nacional neste estado é lei e a doutora Patrícia falou sobre isso que o órgão estadual responsável por fazer cumprir a lei sequer sabe nos dizer quantas empresas estão descumprindo essa lei então me parece que nós não precisamos de lei nova pelo menos por agora o que nós precisamos é obrigar a que a lei seja cumprida por exemplo eu quero propor que as comissões de trabalho e a comissão pelo cumprimento das leis presidida pelo MINC elabore um ofício a cada prefeitura deste estado dizendo o que que a lei 12.305 diz e ele não está fazendo a lei 12.305 é muito clara inclusive ela chega ao requinte de dizer que o material reciclável ele é um bem econômico e social gerador de trabalho e renda de modo que ninguém pode vender resíduos nenhum síndico de condomínio da Barra da Tijuca pode vender resíduo para o caminhão que passa na porta dele porque o resíduo reciclável diz a lei que está completando 10 anos que ele tem que ser prioritariamente entregue a exatamente tem que ser entregue prioritariamente a catadores de materiais recicláveis que são pessoas físicas de baixa renda que só tem este meio de subsistência e ele tem essa característica de bem gerador de trabalho e renda então pode ser que muitos prefeitos não saibam disso não conheçam a lei mas se o ministério público os ameaçasse todos eles iam saber a lei um prefeito que investir um prefeito que investir mais do que a legislação prevê porque tem a história da responsabilidade fiscal não é isso um prefeito que der aos médicos do SUS da sua cidade um aumento maior do que a lei de responsabilidade fiscal prevê ele fica inelegível agora se ele deixar por falta de coleta seletiva um aterro sanitário que custou dinheiro público virar lixão e pegar fogo como aconteceu em Teresópolis sabe o que que acontece nada então enquanto o prefeito não ficar inelegível por descumprimento das leis de resíduos isto não vai mudar então a proposta concreta que eu tenho a fazer neste momento é este ofício que diz com todas as letras o que é que ele tem que fazer e eventualmente não está fazendo e marcando o prazo para ele responder ao legislativo o que que ele fez para cumprir a lei se eu pudesse fazer uma sugestão ao ministério público eu faria a mesma coisa ele recebe um ofício do legislativo e um ofício do ministério público porque o que a gente percebe no Brasil é que em todos os estados onde ministério público e tribunal de contas entraram em ação juntos as coisas mudaram porque aí não tem o jeitinho do secretário enfim do governador não poder brigar com os prefeitos seus amigos porque afinal o negócio fica complicado o tribunal de contas por exemplo desse estado ele tinha que punir rigorosamente cada município que declara de próprio punho que não faz coleta seletiva declara para receber ou não receber ICMS ecológico é declaração de próprio punho e não acontece nada isto é crime ele está abrindo mão de receita ou não quando não faz coleta seletiva né então temos leis muito boas precisam ser cumpridas o legislativo tem que entrar nisso com força e o ministério público também e o gabinete do deputado Carlos Min que está aqui à disposição sempre muito obrigada doutora Denise obrigada a doutora Denise também estendendo o agradecimento ao sempre combativo e atuante queridíssimo deputado Carlos Min e nesse sentido gostaria de passar para o próximo orador inscrito que é o senhor Sidney do Jardim Gramado Boa tarde todos todas eu queria fazer uma fala aqui que eu já fiz em outros momentos que é qual é a questão sou morador também do Jardim Gramacho trabalhei na incubadora de cooperativas alguns aqui já me conhecem dessa luta também em relação a questão da coleta seletiva e a minha fala vai ser bem específica enquanto conselheiro municipal do meio ambiente lá na frente eu fiquei dois anos como conselheiro municipal do meio ambiente e aí doutora professora Denise o que eu quero trazer aqui que eu acho que é extremamente grave nós descobrimos lá enquanto conselheiros municipais que pela lei 12.305 as prefeituras só podem receber recursos de CSM verde ou de CSM ecológico quando responde alguns critérios o primeiro é quando ela apresenta o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos esse é o primeiro e aí todas as prefeituras da Baixada Fluminense tem por quê? porque se não tiver o plano municipal não tem nem pode nem chegar perto do recurso e quando nós estávamos lá no conselho nós descobrimos que Caxias deputados e mesa recebe o recurso né e o recurso ele é bem específico quando o recurso vai para os municípios é assim ó uma parte do recurso é para a educação ambiental e escola a outra parte do recurso é para a contratação de cooperativas a outra parte do recurso é para logística da própria estrutura é para gerenciamento do próprio resíduo e contratação de cooperativas então é aí que eu queria fazer essa fala bem específica nós precisamos sair daqui hoje e essa por que as prefeituras conseguem receber? eu não consegui nós não conseguimos nós lutamos fizemos ofícios eu estou aqui enquanto pastoral ecológica também eu faço parte do fórum estou atualmente como vice-presidente né lá no fórum faço parte da pastoral ecológica nós não conseguimos descobrir qual é o montante de recurso que vai para as prefeituras o estado precisa ter essa ciência porque eles estão recebendo e não estão implantando o programa e como é que eles recebem? alguns municípios eu não consegui ter essa informação técnica com clareza conseguem provar de alguma maneira porque as prefeituras ficaram especialistas em receber recurso e mentiram a justificativa talvez alguém aqui saiba aqui né mas eles mentem escamoteiam dizem que lá tem e não tem Caxias são quatro distritos com quase um milhão de habitantes não tem programa de implantação coletiva e plantada em nada né pelo que eu conheço de Nova Iguaçu também não tem um programa sistematizado o único que eu conheço que eu ouvi falar é Volta Redonda que foi uma experiência interessante que eu acho que pode nos dar algumas luzes aí né porque teve participação do Ministério Público teve participação da categoria organizada a própria categoria reconhece que lá foi uma experiência boa no momento pode não estar funcionando mas foi um processo muito interessante então a minha é quase uma denúncia eu só não vou poder denunciar porque eu não tenho provas aqui mas o que eu sei é que as prefeituras tem um plano municipal e estão recebendo esse recurso a minha sugestão é que para além do ofício professora a gente precisa criar uma comissão de fiscalização porque nós estamos aqui falando de direitos violados nós estamos aqui porque tem direito violado desde a esfera federal estadual e municipal e tem gente ganhando dinheiro com isso desculpa é uma sacanagem eu fiquei tão angustiado no meu período lá que assim sinceramente ser conselheiro municipal hoje em qualquer área paritária não é brincadeira não sei se alguém tem aqui faz parte porque as próprias prefeituras estão compitando conselheiros para votar junto com os interesses do município com outra população eu acho que eles descobriram que um conselho paritário tem poder então seja no municipal seja no conselho municipal de saúde eles estão compitando gente da sociedade civil para votar com eles e não fica muito difícil então acho que o Estado com os recursos que saem do Estado pontuando bem especificamente os recursos que saem do Estado para as prefeituras que tem que contratar as cooperativas pelo serviço prestado é isso mesmo e fazer um trabalho incluir a categoria nas discussões porque por exemplo o plano municipal que as prefeituras fizeram na época que encerrou o prazo foi com recurso público federal tanto o plano municipal de saneamento básico quanto o de resíduos então tem recurso eles não escutaram a categoria não escutaram os representantes da sociedade civil e fizeram o plano lá agora eu sei que no plano municipal tem lá vários capítulos que falam da inclusão dos catadores então a gente tem que fazer valer essa fiscalização principalmente no que diz respeito a recurso que sai do Estado e dos municípios Obrigado Muitíssimo obrigada Sr. Sidney pelas suas pontuações gostaria então de passar a palavra para o Sr. Tião Santos representando o movimento Eu Sou o Catador Boa tarde Obrigado pela oportunidade agradeço a deputada pela importante audiência e o que nós catadores queremos já vim conversando dentro do movimento a Glória já falou aqui também mas não custa nada repetir coleta seletiva não pode ser um apêndice na gestão de resíduos gestão de resíduos é serviço público nós catadores e catadoras de materiais recicláveis prestamos serviço público a empresa que foi contratada para retirar o lixo dessa casa ela vai participar de uma edital e ela vai receber dinheiro para poder prestar esse serviço ela não vai vocês não vão chegar para ela e vai dizer ó o lixo daqui é um lixo muito rico então vocês vêm aqui peguem esse lixo de graça separam e fazem o salário de vocês tampouco isso acontece na Conurb do diretor da Conurb ao Gari que também presta um serviço de suma importância todos eles recebem dinheiro a Conurb abrir a licitação amanhã seja para construção de um aterro sanitário seja para coleta para coleta do lixo domiciliar essa empresa vai receber no mínimo um orçamento de quase um bilhão anualmente quanto disso foi investido em reciclagem nada qual é o percentual desse orçamento como diz o presidente Lula tem que inserir o pobre no orçamento e o pobre da gestão de resíduos somos nós catadores de materiais recicláveis e não é nenhum favor não é nenhum favor pagar pelo serviço ambiental prestado como já foi dito aqui buscando no CBO deputada a descrição sumária do catador o que faz o catador catam selecionam vendem materiais recicláveis tais como papel papelão vidro materiais materiais ferrosos não ferrosos entre outros materiais de aproveitáveis vamos descer um pouquinho mais aqui A coleta material reciclável e não reciclável o que faz o catador puxa carroça puxa carrinho conduz carroça de tração animal conduz veículo perua caminhão estabelece roteiro de coleta pede material nas residências procura material reciclável na caçamba e na rua verifica ponto de coleta coleta material nas residências coleta material nas comunidades coleta material nos pontos de coleta coleta material e estabelece novos pontos de coleta coleta material em condomínio coleta material em empresas e indústria carrega carrinho carrega carroça carrega caminhão carrega perua pecorre pontos de coleta procura novos pontos de coleta b quando se trata da entrada de material confere balança descarrega caminhão descarrega carrinho descarrega perua descarrega carroça confere material pesa material reciclável separa material reciclável conta vasilhame retornável coloca material na caçamba prensa caminhão quer dizer prensa material pesa caminhão descarrega caminhão quando se trata da separação tria separa material reciclável não reciclável tria material reciclável por tipo plástico, vidro, papelão, material não ferroso, tria material por cor, qualidade, tipo. E aí eu vou até parar aqui, porque é tanta coisa. E aí chega um absurdo aqui. Quando se trata da realização de manutenção, são os catadores que fabricam seu próprio carrinho. Ou seja, o catador paga para trabalhar. O custo da qualidade seletiva vai sair do nosso bolso. É preciso que essa casa garanta o pagamento pelo serviço ambiental prestado por nós catadores. É preciso que os catadores e catadores tenham direito à licença maternidade, que é a mulher de catador não tem direito, direito à aposentadoria, direito ao décimo terceiro salário, direito a descanso remunerado. Nada disso é. É preciso preciar, custear o custo da mão de obra dos catadores. Está aqui no CBO. 89% do trabalho da cadeia produtiva é feito por nós catadores. Ou seja, 11% é dividido entre a indústria e o grande fabricante. E a gente faz isso tudo sem receber nada. Já foi dito aqui. Então, o que essa casa pode fazer? Legislar uma lei que garanta e obrigue os municípios, não somente a contratação dos catadores, conforme já está na lei nacional, mas também tem que ter uma lei estadual que fobre isso, e fazer com que os municípios, dentro do seu orçamento, no mínimo, separem 10% para investimento na quadra seletiva. Seja do ICMS Verde, como já falou aqui, seja também do orçamento público. Porque todo mundo, todos os municípios, eles vão recorrer ao dinheiro público. O BNDES está com 28 bilhões para investimento em saneamento ambiental e mudança na forma que o saneamento vai ser feito nesse país. Se quiser mudar essa história, quem quiser dinheiro público tem que contratar e pagar. Todo dinheiro público para você poder ter acesso, existe critério. Dentro desse critério, tem que ter a obrigatoriedade da contratação dos catadores dentro do plano municipal de resíduos. Se não houver, não vai pegar dinheiro público. Porque, se não, se for esperar, já disse aqui, a Denise Lobato, isso nunca vai acontecer. Se for esperada a vontade do município, isso nunca vai acontecer. Então, a gente já vem trabalhando há mais de 50 anos sem receber nenhum desses direitos. E o que a gente quer é o direito de qualquer um trabalhador que trabalha. Ninguém aqui nessa casa que tem seu salário mensal vai abrir mão dos seus direitos de um trabalhador e de uma trabalhadora para puxar carrinho e triar material, embalagem de pós-consumo, como a Glória disse aqui, toda embalagem tem um nome e tem um rótulo. O que os catadores fazem é trabalho prestado. Não adianta o Brasil se orgulhar de que recicla 98% da latinha de alumínio. Que forma que esse trabalho é feito? Análogo à escravidão. Os catadores estão nas ruas e nos lixões trabalhando de formas indigna, insalubre, desumana e predatória. E a gente tem que mudar essa situação. É com lei, é com canetada, com participação no Ministério Público, com participação na Defensoria Pública, fazendo com que a lei se cumpra. Aquilo que já tem lei e aquilo que não está em lei, cabe a essa casa legislar e construir. Obrigado. Muito obrigada. Gostaria de, antes disso, anunciar a presença da assessoria do deputado professor José Mar e da assessoria da deputada Élica Taquimoto. Passar a palavra, então, para a Ana Carla. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputadas. Todo mundo aqui me conhece, meu nome é Ana Carla. Eu vim falar um pouco de números, a Glória, às vezes, fala para a gente não falar, mas a gente precisa falar. Falar o Daniel também, como ele falou sobre 3%, os pescadores tiram para o INSS. Cooperativa Gatadores de Material Resiclado é descontado 20% do nosso pagamento e a gente não tem salário. Contadora, muitas das vezes, contadora lá da Corpo de Ideal, muitas das vezes fala com a gente sobre a questão catadores ganhando menos do que um salário mínimo e como vai se aposentar depois, tirando 20%, se a gente não tem um salário fixo para receber. A gente não ganha pelo nosso serviço prestado. A gente tem que coletar material, como o Tião falou. A gente vai para as ruas coletar sem receber por isso. A gente tem que botar a combustível do nosso próprio bolso, tirado da cooperativa para coletar. Enquanto isso, a Colube ganha para poder estar com os caminhões na rua e a gente não ganha nada. A gente tira da gente mesmo para estar na rua, para estar no condomínio coletando. Às vezes, a gente vai para um evento, como teve evento lá, o material não vai diretamente para a cooperativa. A gente vai lá buscar um catador e sai com nossos próprios caminhões, com carrinho ou marca para estar coletando esse próprio material. Então, a gente não tem um salário fixo dentro da cooperativa para falar assim, ah, nós recebemos 2 mil, tira 20% de 2 mil, não. A gente tem, às vezes, uma divisão onde paga água, luz, contadora. A gente tem que pagar condomínio, que muitas das cooperativas têm tudo repartição. aluguéis que têm que pagar, como a gente lá, somos aluguel. Então, assim, quando a gente faz o rateio, a gente tem 700 reais para dividir o rateio, dá 700 para cada um daqueles 700, tem que tirar 20%. E aí, 20% daquilo ali, a contadora fala, como a gente vai lá, um cooperado se machuca e você está contribuindo menos do que um salário mínimo? Como é isso? Então, a gente não consegue, quando uma mãe vai ganhar neném, a gente está recebendo lá os direitos, que é direito nosso, porque a gente também acaba não recebendo, porque a gente não temos a contratação de serviço prestado. A gente, como a Glória diz, a embalagem tem nome, tem endereço, a gente tem números, dentro de cada cooperativa tem números do que a gente tira de uma tratapag, de uma lata de leite, de Coca-Cola, de embalagem d'água, a gente tem vários números para oferecer, mas isso todo o Estado sabe, porque, como disse, são várias empresas, são mais de 10 mil empresas que colocam as embalagens, entendeu? E foram mil empresas, só que representam números. E cadê o restante? Quem cobra? Quem cobra isso? Então, a gente está aqui hoje, realmente, que faça isso valer. Rosiclé falou, a gente vai embora, muitos vão cobrar, mais uma, só foi mais uma reunião, só foi mais uma. A gente está cansada mesmo disso. 16 anos da minha vida, eu trabalhei dentro do lixão de gramados, onde fechou, onde eu tenho quatro filhos que vivem de lá, 14 netos. Então, assim, 16 anos da minha vida. Eu fiquei lá dentro do lixão hoje, estou numa cooperativa com 42 cooperados, que muitas das vezes nem tem material para se trabalhar. A gente vivemos, tem que ir na ação social, pedir uma cesta básica, para poder estar ajudando. É isso quando eu choro, que minha lágrima desce. A indignação que a gente trabalha tanto, tanto o município do Rio de Janeiro, Caxias, a gente não tem um serviço prestado de direito que a gente tinha que ter. Então, é por isso que a lágrima, às vezes, rola. 16 anos da minha vida, dentro de um lixão, onde eu catei, vivi, criei meus filhos de lá, tive que esperar, cai coisa dentro do lixão para a gente levar para dentro de casa para comer. E isso dá indignação para a gente. A gente podendo estar agora recebendo e o dinheiro realmente do material está investindo em outra coisa. A gente não tem. Então, tem que depender do material para fazer a divisão, para fazer o desateio dentro da cooperativa. Essa é sempre minha lágrima quando eu penso que eu saí de lá de dentro de um lixão, onde eu trabalhei 16 anos da minha vida, onde eu vi várias pessoas morrendo, onde eu vi várias pessoas que não teve a oportunidade que hoje nós temos de estar aqui, que foi embora, que perdeu seus filhos. Então, essa é a indignação que eu tenho. E a gente pensa no futuro melhor. Eu tenho um filho, tenho 14 netos, como eu disse. Eu penso no futuro melhor para os meus netos, para os meus filhos. Entendeu? É essa indignação que eu fico. E agradeço a casa, agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje mais uma vez. Que não seja só, assim como se disse, só mais uma reunião que realmente venha a acontecer, que realmente, de fato, a gente vem me colher do fruto que hoje nós estamos aqui. Muito obrigada, Ana. Eu queria passar a palavra para a senhora Zezé, para fazer uso da palavra. Depois a mesa vai pedir para fazer algumas colocações. Eu passo para a mesa para a gente poder, depois disso, encaminhar, fazer os encaminhamentos devidos. gente, boa tarde. Eu sou Maria José Egide, sou assessora da deputada Marta Rocha, no qual ela manda um abraço aqui para vocês. Ela está sensível com essa causa também e colocar o nosso gabinete à disposição. Bom, eu fiquei para falar agora, mas já vi gente aqui que já falou tudo que eu poderia falar, como o Tião, como a Denise Lobato, o Sidney, essa menina que falou agora. E eu quero dizer a vocês que a minha experiência como técnica em incubação, como gestora, coordenadora e gestora de projetos, foram algumas experiências e capatação que eu passei pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e COPE UFRJ. Então, nós coordenamos projetos dos ministérios, Fundação Banco do Brasil e também coordenei projetos em outras áreas. Mas eu tenho muito orgulho e eu estou vendo aqui muitas pessoas e eu estou muito feliz com essas pessoas que já me conhecem de algum lugar, com a Ilacique que está aqui. E eu estou muito feliz de ver essa gente aqui de volta nessa casa, porque a gente sofreu por um retrocesso muito grande e eu participei realmente do fechamento de uns quatro lixões quando gestora de projetos na COPE UFRJ. Estive com eles de perto e esse projeto que é onde eu estive com eles é o projeto que eu tenho mais orgulho de falar. Já coordenei projetos no turismo, da saúde pública, mas eu tenho muita honra e orgulho porque eu sei que eu fiz parte da mudança da vida de muita gente. Então, as palavras dessa gente aqui me deixaram muito emocionada e eu quero me colocar, Dani Balber, à disposição para contribuir na constituição de cooperativas, capacitações. Aqui o Sidney, que também trabalhou comigo nas incubadoras tecnológicas das universidades e foi a UFRJ. Eu quero colocar a minha disposição, a disposição de vocês para contribuir na capacitação, formulando aulas, constituindo cooperativas ou grupos, porque, às vezes, eles começam com os grupos. Então, pode contar comigo. no desenvolvimento humano também, eu sou da área de ciências sociais e ciências humanas. Eu só queria lembrar aqui o pessoal das cooperativas para a gente relembrar aqueles decretos que nós fomos à Brasília, com 22 estados, que vocês lembram, não é, Aliracê? Que foi constituído, tem um decreto 5.940 e 2006 que diz que todas as transfederais terão que doar seus materiais para as cooperativas. eu fechei as Forças Armadas e as universidades. O 40.645 de 2007, que é o estadual, essa casa deveria fazer isso, os seus materiais recicláveis para as cooperativas e o municipal, 3.624. Então, funcionou muito bem e eu fechei muitos deles e eu acho que a gente tem que rever também esse papel. Eu estou com muita esperança desse governo agora federal, a gente trazer novamente essa discussão e continuar desenvolvendo essa área e fazendo tudo que for possível para a gente alavancar. Obrigada. muito obrigada pela contribuição da senhora e estendo então o agradecimento à queridíssima deputada Marta Rocha passar para o último inscrito antes da gente retornar para a mesa que é o senhor Alberto. Boa noite. Opa, caramba, é muito estranho ouvir a própria voz. Boa tarde. Tipo assim, eu queria falar muito brevemente porque eu tenho pouco entendimento sobre o que a alergia pode proporcionar para as pessoas. Muito boa tarde para todos. eu estava querendo imaginar com vocês se pode ser mais previsível se a maioria das populações que são mais vulneráveis têm realmente um poder acessível aqui dentro. Às vezes eu vejo que a maioria das discussões que rolam aqui parece que está muito próximo do que acontece em universidades, do que acontece em alguns espaços que são muito mais prioritários do que verdadeiramente públicos. Sabe qual é? Uma certa vez eu estava conversando com vocês da O Negro e aí eu me senti muito satisfeito em saber que vocês queriam participar de movimentos sociais. A galera estava querendo organizar um fórum lá da redes e aí convidei vocês da O Negro para vir participar junto. Eu me senti também muito priorizado de vocês estarem disponibilizando pessoas para ir conversando com nós. Eu moro muito próximo da Maré, sou muito como é que eu posso dizer assim, congratulado por conseguir estar ali junto deles participando de alguns ativismos, sendo que aí eu reconheço também o meu lugar de fala. Às vezes parece que eu não posso chegar e dizer que uma universidade também não pode ser tão pública quanto ela deveria ser. E daí eu imagino do porquê. Às vezes, como o ser humano vai convivendo com certos tipos de risco, aí ele começa a sentir que aquilo não é apto para ele mesmo. falar o que a universidade não quer escutar, falar o que a LERJ não quer escutar. E daí eu imaginei, como não aconteceu ainda do fórum que está há sete anos lutando contra violência policial e tal, tantas pessoas que são defensores desse tipo de causa não chegar a esse tipo de conclusão de que a LERJ deveria ser transportada mesmo para as comunidades, enfim, para a Baixada Fluminense, para a Zona Oeste, para concluir esses tipos de necessidades que as pessoas têm de aprimorar esses certos tipos de preceitos que a sociedade já possui durante muito tempo. Não sei quanto tempo que a LERJ está de pé, não sei quanto tempo uma faculdade que nem a UFRJ está de pé, entendeu? E, inclusive, eu passei um bom tempo discutindo sobre essas causas para serem aprimoradas dentro da comunidade da Maré. A UFRJ é um campus que tem o fundão como uma das maiores referências deles. E aí eu imaginei que seria uma das formas de aproximar, eu não consegui isso. Inclusive, ainda passo por esse tipo de dificuldade. Então, eu queria saber como que vocês que convivem durante muito tempo na LERJ conseguem sentir isso como uma forma de melhoria, porque eu sei que nas universidades tem sindicatos de trabalhadores e tal. E eu acho que também é uma das formas de facilitar o jeito de não apenas as pessoas sentirem os direitos delas respeitados, eu acho que também de não apenas isso, mas também de sentirem que existe uma forma de cooperatividade que se amplia sem um jeito de ser, digamos assim, burocrático, sabe? É isso. Se pudesse ser contemplado essa parte com mais... Como que eu posso dizer assim? Com mais aproximação do que o público deseja ouvir de facilidade para entendimento, sabe qual é? Mesmo que seja assim, pelo Canal Alerja, o Canal Alerja existe, então, acho que deveria ser uma das formas de facilitar isso, compreender as falas a partir do que as pessoas realmente entendem, de direitos, de deveres, esse tipo de coisa. Muito obrigada, senhor Alberto. De fato, a formalidade do exercício do poder, principalmente da representação e aqui especialmente do poder legislativo ingerça a nossa ação. É claro que a gente tem mecanismos, então, a gente procura fazer algumas audiências públicas no local, a gente fez audiência pública em Volta Redonda, a gente tem promovido audiências públicas, fizemos agora pela Comissão de Trabalho também, uma no extremo norte fluminense, para tratar de demanda das trabalhadoras e dos trabalhadores. e aí eu acredito que em algum futuro, não sei se próximo, a gente vai poder diluir cada vez mais as formalidades, porque o povo vai estabelecer mecanismos de democracia que se assemelhem mais à democracia direta num outro modelo de sociedade que é o modelo pelo qual eu luto. Então, eu queria passar aqui para a mesa, para a doutora Patrícia, ela pediu para fazer a fala, depois passo para a Glória e a gente faz os encaminhamentos da audiência antes que ela esvazie. Obrigada. Obrigada, deputada Diana. Na verdade, eu só queria fazer aproveitar que o representante da Secretaria de Meio Ambiente ainda está aqui antes de ir embora, porque o que acontece? Eu gostaria de saber se a Secretaria do Ambiente, se ela assinou, se ela aderiu ao programa Procatador e quais foram as providências. Eu sei que nós já encaminhamos ofícios, mas, como a Denise Lobato falou, às vezes o ofício demora para ser respondido só para saber como anda, se ele já assinou o programa, já aderiu ao programa, em que pé está, se já foram criados os comitês, porque o decreto, ele tem várias providências que têm que ser adotadas, então, só para a gente poder, já que é um ambiente todo democrático de informação, obrigada. doutor, eu só manifestar a respeito disso, eu vou estar levando isso lá para a Secretaria, essa demanda, vou comentar lá com a superintendente para a gente te dar um retorno a respeito disso, está bom? O senhor não sabe? Porque o senhor está em uma audiência pública com essa pauta, o senhor não sabe? Sim, então, é porque eu não sei em que estado está a respeito dessa análise, eu estou representando aqui a superintendência e eu vou estar me formando melhor e eu vou passar, vou pedir para dar uma devolutiva a respeito disso. Gente, eu vou ter que me retirar, eu peço desculpa, eu tenho que buscar meu filho na creche, mas eu queria deixar aqui só uma reflexão, são vários anos reclamando, já tem leis e as coisas não acontecem. Eu acho que a gente podia tentar mudar a estratégia de criar uma agenda positiva. Tem uma coisa que deu muito certo na Inglaterra que é o sandbox regulatório e foi feito aqui no Brasil através do Pix, o Pix democratizou o acesso aos recursos, a conta bancária, a conta digital e a gente pode estar mobilizando o Ministério Público, os agentes públicos e criar esse ambiente regulatório experimental do modelo ideal que a gente deseja que inclua realmente os catadores que paguem pelo serviço. Aqui a matéria desde 1932 já falava que o serviço de catagem já tinha contrato com a prefeitura. Por que isso se perdeu? Por que não continuou? Será que a gente não pode criar um ambiente ideal e isso ser um protótipo para que possa ganhar escala em todo o Estado? Eu acho que a gente pode estar construindo essa agenda positiva, porque não adianta, gente, solução sem lógica econômica não funciona. A gente vai ter que alinhar a economia, os pilares da economia com o direito e a política junto. Não dá para impor uma coisa direta assim. A gente tem que realmente construir um cenário que a gente consiga criar um ambiente ideal em que envolva todos os atores e que tenha a economia bem fundamentada. Onde vai vir o recurso e como vai ser usado isso? Isso precisa ser bem fundamentado. e deixo aqui o meu abraço e obrigado pela atenção em todos. Obrigado, deputada. Imagina. Nós que agradecemos. Eu vou usar, em relação à formalidade da alérgia, eu vou fazer o seguinte, eu preciso muito me alzentar por um minutinho. Então, como não pode ficar a presidência vaga, eu vou suspender a sessão. Na verdade, eu faço o seguinte, vou passar a palavra para a Glória, ela pode começar a falar e eu suspendo a sessão até eu voltar, formalmente. Mas pode falar agora. Está bom, Dani. Oi? Agora está com medo. Agora está com medo. Eu entendi isso também. Agora estou presidindo. Então, mas eu queria falar com a Céia, com o representante da SES, pela milésima vez, a gente tenta convidar o nosso secretário, vice-governador, Tiago Pampolha, para estar presente. Todas as vezes que a gente pergunta sobre a adesão ao procatador, o Estado responde aderir, mas ninguém sabe como, quais foram as providências tomadas, se montaram o comitê, sabe, aos moldes do comitê interministerial, com a participação das cooperativas. É muito blá, 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 gente. Eu entendo. Sabe por que eu entendo o menino da O Negro? É porque a reciclagem, o mercado de reciclagem, é a cara do racismo institucional brasileiro. É. A gente começou realmente a catar em 1800 e lavar alguma coisa, mas quem sempre compraram foram os portugueses. Então, a gente tem um mercado em que os negros continuam catando e os portugueses continuam comprando. Até porque eu já ouvi dentro das Céias algumas defesas, e aí eu também preciso de um bom advogado, por isso eu vou ficar calada, algumas defesas sobre os recicladores. O deputado Valdeci falou assim, para os recicladores, eu queria deixar claro que nós somos catadoras e catadores. Recicladores são empresa, pertencem aos portugueses e aos filhos deles, têm interesse comercial e têm interesse de lucro. Nós somos uma categoria que nasceu na pobreza, na exclusão, e está lutando para ser reconhecida e remunerada como tal, porque prestamos serviços, já falei de novo, que somos catadoras de embalagem pós-consumo. A gente não é reciclador. Vocês já conheciam algum negro dentro das recicladoras? Vocês já venderam material para algum negro dono de empresa recicladora? Então, nós somos catadores. Se a palavra incomoda, eu sinto muito, mas é o que eu sou. É o que eu sou. Eu sou catadora de embalagem pós-consumo. E a nossa categoria nasce da pobreza e na exclusão. Correto? E aí vem alguém dizer que a gente tem que lutar mais e que o dia que os catadores fazerem greve. A gente não tem capacidade para fazer greve, não. Se a gente tivesse capacidade para isso, vocês levavam a gente a sério. O Tiago Pompolha já foi convidado inúmeras vezes para se reunir, porque ele é o secretário de Estado de Ambiente, com os representantes dos catadores, o México já cansou de fazer isso. Entendeu? E, às vezes, eles não se dão o trabalho de mandar nem... Não sei nem quem é. Não gravei o nome. Sinto muito. Sinto muito. Mas eu acho que o Estado precisa nos tratar com respeito e começar a levar a gente a sério. Não é ontem. Esse problema não começou ontem. Agravou com o fechamento de Gramacho um fechamento irresponsável em que o Estado não fez o papel dele. Está ok? Então, assim, eu acho que o Estado precisa nos tratar com mais respeito. Está bom? É só isso mesmo. Eu sei que vocês gostariam. Olha só, eu sei que a gente é uma categoria com muito anseio, com muitos problemas. Ninguém vai resolver porra nenhuma numa audiência pública. Não vai. Entendeu? Mas a gente vai se manter na luta. E o Estado vai nos levar a sério. Como eu disse, o Estado do Rio de Janeiro é o pior Estado para ser catador no Brasil. Obrigada. Eu também vou me retirar agora, a presidência vai ficar com a Rosicleta. Não. Eu quero ir contigo. Então, finaliza? Posso finalizar? Não podemos, com licença. Gente, eu gostaria de dizer que é um dia de muito orgulho para mim, como moradora do Jardim Gramacho, ver a carinha de vocês. Estou sentindo que o negócio vai, hein? Estão entusiasmados. Estou sentindo uma energia posta. Chegou? Amém. Voltou. Devolvo a presidência da casa. Ainda, é claro, reaberta a audiência pública. Simbolicamente, é muito importante que mais de nós ocupem esse espaço. Então, queria colher os encaminhamentos muito rapidamente, por conta do horário, por conta da necessidade de deslocamento das trabalhadoras e dos trabalhadores. Muitas questões foram levantadas. Acho que a demanda mais urgente que a gente precisa formalizar, enquanto coletivo, e a mandata se coloca também dentro do coletivo, porque é um instrumento a serviço de vocês, é notificar o poder público no que se refere à adesão ao procatador. A pedir para que o governo do Estado do Rio de Janeiro formalize a adesão ao procatador. Me parece que essa é a primeira demanda. E a gente pode entender como faz isso de maneira mais rápida. Mas é muito importante que a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado do Rio de Janeiro realize isso. Compreender que as legislações, o que foi se desenhando aqui? Tanto a Lei 12.305 de 2010, quanto outros dispositivos legais, a Lei da Logística Reversa, pelo que colocou, inclusive, a contribuição da senhora Denise, representando também a assessoria do nobilíssimo deputado Carlos Mink, são dispositivos legais que, de certa maneira, garantem. E me parece que isso, no essencial, vai ao encontro do que colocou a doutora Luciana, que já precisou sair. Os dispositivos legais já garantem previsão de acolhimento de muitas das demandas das catadoras e dos catadores. O que me parece que ficou? As catadoras e os catadores exigem que sejam remunerados, que tenham, do ponto de vista das garantias sociais legais, o seu trabalho reconhecido, com férias, décimo terceiro, salário, remuneração nunca inferior ao salário mínimo, e isso se efetiva a partir do momento que as catadoras e os catadores congregados nas cooperativas são contratados pelo poder público a partir do que prevê esses dispositivos legais, inclusive o dispositivo legal de adesão ao ICMS Verde, que, pelo que foi colocado aqui, pela contribuição das senhoras e dos senhores, é uma realidade em muitos municípios, apesar de, e isso espanta o poder público, não haver clareza em relação à implementação. E, pelo que foi colocado aqui, pelo conjunto das falas, as catadoras e os catadores são essenciais para o cumprimento da política geral de reciclagem, da política de tratamento de resíduos sólidos, de uma política mais ampla de saneamento básico, muito em consonância com aquilo que a gente tem entendido como agenda verde, que é a agenda urgente para que nós possamos garantir o futuro. E as legislações me parecem que já prevêem isso. Nesse sentido, é importante que a gente notifique, e aí concordo, em gênero, número e caso, com a doutora Denise, os municípios, para que eles prestem esclarecimentos ao poder público, sobretudo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sobre o programa estadual de tratamento de resíduos, os programas municipais de tratamento de resíduos, e compreenda se eles estão cumprindo aquilo que prevê a própria legislação citada, que é reconhecer essencialmente o serviço do catador, se estão cumprindo a prerrogativa de contratarem as cooperativas, cooperativas que devem apresentar remuneração não menor que o salário mínimo e cumprimento das garantias legais para as e os catadores, entendendo que a natureza do trabalho de vocês não é a natureza que prevê a própria coleta e seleção do material, mas, sim, o tratamento nessa cadeia mais complexa da reciclagem. Me parece que esse é o entendimento, e não é como profissionais autônomos que se remuneram a partir da unidade que entregam, mas profissionais que trabalham, têm um trabalho formalizado e que, portanto, têm um salário formalizado. Me parece que esse é o entendimento. Então, acho que a gente pode encaminhar, primeiro de tudo, essa notificação, uma reunião com a comissão do cumprace ou com os membros da comissão do cumprace para que nós possamos, a partir daqui, com essa reunião e com representantes dos coletivos que vieram aqui, tanto técnicos quanto das próprias catadoras e catadores, formalizar essa notificação para os 92 municípios. A partir da comissão poderia ser, inclusive, uma notificação feita em conjunto com as comissões, uma vez que se trata de uma legislação de esclarecimentos em relação a uma legislação que já está em vigor. promover, a partir dessa comissão formada, um diálogo permanente e incisivo com o Poder Executivo Estadual para que eles apresentem aquilo que foi colocado pelo secretário, principalmente, materializando a nossa demanda, que é a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao programa pró-catador. Há algumas questões que acho que são importantes também. agilizar o licenciamento e desburocratizar os procedimentos, principalmente para a emissão do certificado de inexibilidade. A criação do comitê estadual com as cooperativas e algumas secretarias seguindo o modelo de comitê interministerial. E aí, estimular os municípios a fazerem a coleta seletiva com as cooperativas, como a gente colocou, atribuindo pontuação maior do que a atual a este item na regulamentação do ICMS ecológico, importante também porque valoriza as cooperativas e, sobretudo, entender que as cooperativas devem ter uma outra natureza de gestão da remuneração, porque também, para não fragilizarem as e os catadores que fazem as cooperativas, que são o sentido pelo qual as cooperativas existem, e, a partir daí, então, fortalecer esse grupo de trabalho permanente. Acho que esses são os encaminhamentos. A gente pode também encaminhar a criação de uma comissão especial para tratar da questão da fiscalização dos municípios que cumprem ou não o ICMS Verde. Camaradas, queria dizer que vai sair daqui tudo o que foi apresentado. Queria pedir para que vocês não percam as esperanças, que acreditem na luta, que continuem cobrando o poder público. O poder público tem o dever de responder à população, sobretudo à população que sofre, que passa por necessidades e que clama por direitos que já deveriam ter sido implementados e materializados. Então, agradeci demais porque é a demanda de vocês que faz a mandata, a nossa mandata ter sentido, que faz o poder público legislativo funcionar. Muito obrigada a todas, todos e todos. Declaro encerrada a audiência pública. Obrigada. 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 Obrigada.